Estamos de volta, dia do seu direito aqui no Falando Nisso, terça-feira terminando o ano e a gente está falando de um assunto que sempre gera muita dor de cabeça. Estamos recebendo o doutor Nelson Sussur, um advogado especialista em direito de família. Saiu lá da capital para estar juntinho da gente aqui. E o Luquinha está pegando a sua participação pelo Facebook, WhatsApp. Você pode ligar e não precisa se identificar, né Lu? Aliás, a gente tem uma participação ao vivo agora, a pessoa não vai falar o nome. Tá. Alô, boa tarde. Alô. Alô. Alô, caiu. Então vou fazer uma perguntinha que eu tenho aqui. Olha só. Essa querida de estar separando aí e estava há quatro anos junto já com esse rapaz. E dois anos e meio, mais ou menos, eles moraram juntos, trabalharam juntos, né? Diz que é nesse comércio que ele tem. E durante esse período ele conseguiu juntar um dinheiro e comprar um terreno. Só que o terreno ainda não saiu toda a documentação. E o que ele falou já, sabendo que está separado dela, que vai colocar o terreno no nome da mãe dele para não ter que dividir esse terreno com ela. Ela quer saber o que pode fazer. Ela tem um filho com ele de dois anos e quer saber se tem algum direito, porque ela paga aluguel e vai sair de casa, não sabe o que fazer. Primeiramente, eu teria que ver se é casamento ou só está juntado, né? Ou seja, é união estável. Se for união estável, é mais complicado por causa da comprovação. Ela tem que comprovar esse período mesmo. Casamento está fácil, porque está com a certidão de casamento, você comprova a data do início. Mas a união estável é complicada por causa disso. Quando é de fato, você precisaria provar primeiro esse tempo de união e que dentro desse tempo de união foi adquirido esse bem na constância dessa união estável. A união estável tem algum tempo? Não, hoje não tem. Hoje é qualquer tempo. Mas tem que ter o objetivo de construir família. Está morando junto, debaixo do mesmo tempo? Pode até não estar morando junto, mas tem aquele objetivo de construir família. Ou seja, se trata como marido e mulher. A sociedade reconhece que são pessoas que vivem juntas, companheiros, marido e mulher também. A sociedade reconhece isso. Ou se tratam também como marido e mulher. Por isso que às vezes eu costumo dizer assim, ao invés de você falar que é marido e mulher, se não é, vai dar problema de união estável lá na frente. Então, se é namorada e namorada. Aí não dá problema, né? Aí não tem problema. Ok, então. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais, daqui a pouquinho falar um pouquinho sobre união estável e hoje é muito comum, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, mas é muito comum a união entre pessoas do mesmo sexo. Quando se prova a união estável, né, Luquinha? Pois é, tem uma ligação ao vivo aqui. Alô, boa tarde? Boa tarde. Oi, querida. Qual que é a sua pergunta ou dúvida? Então, é assim. Meu filho tem duas filhas. É uma do Monião e outra de outro. Só que ele paga a pensão para uma de 400 reais e ele faz bico, né? Comprou carro, comprou casa, está pagando. E só que agora, como ele tem outra filhinha de cinco meses, ele atrasou na pensão. E a outra mulher dele está querendo colocar ele na justiça porque ele atrasou, mas não atrasou porque ele quis. Ele atrasou porque não recebeu, né, pedreira, essas coisas. Então, eu queria saber se tem como ele dividir essa questão, porque ele paga 400, só que agora tem outra filhinha também, a esposa dele não trabalha. Vamos ver com o doutor Nelson Lida, vamos ver as orientações. É possível entrar com uma revisional, né, de alimentos, procurando aí um advogado para entrar com pedido de revisional, porque hoje ele tem mais um filho e tentar dividir. Olha só, é muito complicado isso, né? É difícil hoje você dar certeza. Porque tem juiz que parte do pressuposto falando o seguinte, que já sabia que você tinha um filho. Se você teve outro, saberia que teria mais um custo. E muitas vezes eles não concedem a revisional, não. Mas já vi também concessão de revisional quando há dois filhos e aí acaba dividindo. É até um alerta, né, não só para a região, mas para todo o país. Tem muita gente perdendo emprego ou salários atrasados. Nesse caso, tem que comunicar à justiça ou não? A pensão tem que ser paga na data mesmo. Sim, então, se houver uma execução de alimentos, que é aquela que dá prisão, né, as últimas três prestações vencidas, ocorre a prisão. Então, você vai ter que justificar, tem três dias para justificar, mostrando que ocorreu o atraso do pagamento. E isso é uma justificativa, ele não está fugindo do pagamento. É porque ocorreu um atraso, a pessoa não pagou ele, né? Entendi. É como é autônomo, principalmente, não conseguiu pagar. E aí, consegue justificar e até dividir em algumas parcelas, posteriormente. Mas tem que explicar o porquê está atrasado, né? Porque a justiça também não tem como adivinhar, né? É simples assim, né? Ai, Solange, olha, estou ficando louco de tanta gente participando aqui, viu? Como o assunto realmente é importante. Só vamos falar um pouco sobre traição? Então, porque será que ela pode ou não interferir no processo do divórcio quando ela é aprovada? Esse caso está bombando na internet. A gente trouxe aqui para o nosso querido doutor esclarecer para a gente o que pode e o que não pode. Vamos lá. Aqui, ó, tô aqui, ó. Tô vendo a... Bateu com a... Bateu com a... Bateu com essa porra, esse cara me arruma a... Chama a polícia aí, dona. Chama a polícia aí, dona. Não vai descer do carro, não. Não vai descer do carro, não. Não vai descer do carro, sua desgraça. Seu filho da... Você tem que virar onda, sua... Que isso, sua... Olha essa... Que isso, sua... Vem na Xbox? Não vou ter licença, não. Que isso, velho? Que isso? Aqui, ó. Motel, aqui, ó. Vira onda. Bateu. Bateu com o carro, sua... Mostra a cara, sua... Mostra a cara, sua... Que... Que que você vem fazer aqui? Que que você arrumou comigo, velho? Que que você arrumou comigo, senhor? Já tá feito, já? Eu vou esperar para não chegar, vou fazer uma ocorrência. Vou fazer uma ocorrência. O que que você tem que fazer aqui? Eu não quero... O que que você vai fazer, anota? Não, c******. Para! Para! Não, mano. Para fazer um negócio de unha, não vai? Para fazer um negócio de unha, não vai? Não, não, deixa quieto. Vai fazer unha, não vai? Deixa quieto. Esse é um caso aí que o marido pegou a mulher no pulo, num motel, com um amigo que jogava Xbox com ele. Pode um negócio desse? Não desliga você aí de Caraguá, porque a gente só quer perguntar para o doutor. Nesse caso, os dois estão errados? O marido, por ter colocado a mulher nessa situação e a mulher por ter traído, ela perde alguma coisa? Então, a traição, ela dá a perda do direito de alimentos sociais. Se ele, por exemplo, mantinha ela em status social de alimentos alto, ela poderia perder. Quanto aos filhos, não. É muito difícil. A não ser que ocorreu toda essa exposição e os filhos acabam sendo prejudicados na escola. Então, poderia até aí ter uma influência na hora de decidir sobre a guarda do filho. É, e eles têm filhos, porque o perfil dela, a gente deu uma checada no Face, é de amores, né, Luquinha? Essa coisa toda, né? Pois é, tem uma pessoa na linha que vai falar com a gente e não vai falar o nome. Alô, boa tarde. Alô. Alô. Oi, querida. Qual que é a sua dúvida? Alô. Oi, oi. Eu estou ouvindo você. Pode falar. Qual que é a sua dúvida? A minha dúvida é assim, eu sou de Caraguatatuba? Sim. E eu gostaria de saber, eu sou amigada há 17 anos, só que o que acontece? A pessoa, meu esposo, na verdade, ele fica me mandando embora, mandando embora. Eu tenho direito de alguma coisa dele, assim? Você mora com ele? Eu não estou casada com ele. Mas você mora com ele há 17 anos? Há 17 anos. Vocês têm filhos? Não. Não, ok. É, união estável, né? União estável. Santa amigada, que significa união estável, 17 anos. Se ela comprovar esse problema, é comprovação, 17, né? Correspondência. É, correspondência, amigos, os vizinhos, né? Que vê que eles estão sempre juntos, que vivem como união estável, tratam de marido e mulher. Conta conjunta, se tiver. Conta conjunta também. Conta de água, de luz, telefone no mesmo endereço, com o nome dos dois. Tudo isso comprova. E se comprova esses 17 anos, se foi adquirido algum patrimônio, seria direito à metade. Ou seja, seria o regime da comunhão parcial. Então, a união estável, ela sendo reconhecida, o regime é o da comunhão parcial de bens, se eles não têm contrato escrito. Desde o primeiro dia da união até agora. Então, tudo que adquiro na constância, título oneroso, ou seja, compra e venda, tem direito à metade do patrimônio. Então, linda, se você conseguir comprovar esses 17 anos, sim. Mas aquele sempre o nosso conselho, né, Luquinha? Pega um advogado para te orientar. Só não tenho dinheiro para contratar o advogado. Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Faculdade de Direito, pode dar uma orientação nesse sentido de graça, né, Luquinha? Pois é, só mudar um pouquinho o assunto aqui, a conta de água da Sabesp está pesando no bolso, né? E agora, imagine só para um consumidor que está recebendo cobranças da Sabesp pelo tratamento de esgoto, quando, na verdade, ele utiliza a fossa. Você quer justiça? Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas e um boa tarde especial a você, nosso amigo, que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Hoje nós estamos no bairro do Jardim da Granja, aqui em São José dos Campos, com o Marcos. O Marcos está tendo um problema com a Sabesp, ele como consumidor está pagando por um produto que não consome, ou seja, na casa dele, você que nos assiste aí em casa nesse momento, desde 2010 está sendo cobrado a taxa de esgoto. E a casa dele não tem isso, a casa dele é uma fossa. E desde 2010 ele paga na sua conta o valor adicional que ele não usa. A gente só conseguiu verificar em 2012. A gente procurou a Sabesp em 2012 e... Em 2012 eles pararam de fazer essa cobrança? Em 2012 eles pararam de fazer a cobrança. Ficamos até no mês de junho de 2015 agora sem pagar esgoto. A partir de junho... Em junho de 2015 agora voltaram a fazer essa cobrança? Voltaram a fazer a cobrança e estão cobrando até agora. Você foi até a Sabesp e eles falaram alguma coisa? A gente foi na Sabesp, a gente vai pessoalmente, a gente liga. A única coisa que eles falam é que o técnico vai constatar o problema, mas o técnico nunca comparece. Solange, Lucas e você que nos assiste em casa nesse momento. Nós iremos agendar com o Marcos, nós vamos até a Sabesp, porque ele como consumidor não pode pagar algo que não está consumindo. A Sabesp está fazendo uma cobrança e nem sequer vem verificar se isso está sendo realmente feito na casa dele. Isso você verá nos próximos programas. E se você também quer a justiça, peço que envie teu e-mail para cristiano.com.br E a gente vai acompanhar esse caso com certeza, né? Bom, tensão muito forte em Israel. Um palestino foi morto após jogar o carro que dirigia contra um ponto de ônibus. Nossa senhora. Nove pessoas foram atingidas, Solange. Entre elas, uma senhora e um bebê muito triste mesmo. A gente lamenta muito. Bom, o processo sobre as contas, a campanha do PT, pode ser reaberto hoje. Pode ser, a gente está lá no torcida. Pode. Se confere no próximo bloco. E tem também um carinho de três lindos que a gente ama de paixão. Olha que lindezas. Falando nisso, feliz Nadal!